Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raquel em Portugal. Eu moro aqui em Alcobaça, Leiria, desde 2018. Eu, meu esposo Cleomar e o nosso filho Azaf, de 4 anos, que nesse momento está para a escola. E hoje eu quero compartilhar com vocês compras que eu fiz de utilidades para o lar. Algumas coisas eu comprei agora, que eu cheguei aqui em Portugal, que a gente viu no supermercado, né? Que tem o supermercado Lidl aqui. E eles vendem muita coisa de utilitários para o lar, né? Para a cozinha. E eu e o Cleomar, a gente sempre fica de olho porque eles trazem uma promoção muito boa. Os preços do Lidl são muito... são bem bons. E eu comprei algumas coisas no Brasil quando eu estive lá agora, porque aqui eu não encontrava. E eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei de coisas que eu sinto falta, né? Que eu queria muito comprar, não tinha aqui. Eu comprei no Brasil. E agora eu vou mostrar para vocês esse pote aqui de vidro. Não sei se dá para vocês verem. E olha só o valor dele, gente. Tinha esses dois modelos. O valor dele foi esse aqui, ó. R$8,99. E agora eu vou mostrar para vocês ele aqui. Como é que ele... Como é que ele é? Está tremendo um pouquinho aí, né? Porque eu estou em cima da mesa. Deixa eu tirar aqui, ó. Está aqui o pote. Ele é esse modelo aqui. Ele tem essa torneirinha aqui, como a gente chama lá no Brasil, ó. E nós compramos para colocar suco, água aqui na nossa cozinha, né? Vem aqui a torneirinha, ó. Ó, veio nessa... Caiu aqui a caixa. Veio com essas plástico bolha, né? Nossa, ele é imenso. Está aqui, ó. E eu achei muito lindo esse, porque ele vem com esse detalhe aqui, ó. Tipo vintage, sabe? Eu achei super bonito. Aí o Cleomar vai colocar a torneirinha aqui. Eu acho que eu também vou colocar. E aí eu vou colocar lá na nossa cozinha. E esse daqui, ele é bem diferente. Que ele abre assim, ó. O filtro dele é bem forte. A tampa dele é bem forte. Abre assim. Ele parece um filtro, né? Mas é um pote de água, ó. Para colocar suco agora no verão. E foi esse o preço, gente. R$8,99. E nós aproveitamos e compramos um óculos de natação para o Azaf, ó. O Azaf faz natação aqui, é um cobaça. E olha só, ele veio com esse case aqui para depois guardar. Tudo bonitinho de plástico. E é esse aqui o óculos. O Cleomar achou o máximo, sabe? Muito bom esse silicone aqui atrás. E ficou certinho no rosto do Azaf. Nós já experimentamos, né? Para ver como é que ficava. E, gente, pasmem com o preço. R$2,99. Olha só. Está ao contrário, mas é R$2,99. Aí tem o de menino e o de menina no supermercado Lidl. Agora, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Essa geladeira térmica aqui. Essa caixa térmica, ó. É uma mala térmica que eles chamam aqui para a gente usar agora nas férias. Essa daqui é de 24 litros. Ele comprou também para a gente levar para a praia, né? É uma... Eles chamam de geleira aqui, né? Mala térmica. Essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. 24 litros por R$9,99. Essas foram as coisas que nós compramos aqui em Portugal agora que nós chegamos, né? Agora eu quero compartilhar com vocês coisas que eu comprei no Brasil que eu queria muito. Uma das coisas que eu queria muito eram livros. Porque aqui eu não encontrava os livros que eu queria, né? São livros cristão, né? Livro cristão. E eu não encontrava... Verifiquei em vários sites aqui e não encontrava de jeito nenhum. E agora eu vou virar a câmera e eu vou mostrar para vocês como que é... Como é que são... Quais são os livros que eu comprei, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria muito de comprar aqui em Portugal. Mas como eu não encontrei, eu tive que realmente comprar lá no Brasil. Eu comprei esse daqui. É o Pão Diário. Que são mensagens devocionais para todos os dias do ano. Então, todos os dias tem uma mensagem aqui. Eu já comecei a ler. Ó, todos os dias tem uma data, né? E aí você lê e tem uma mensagem da Bíblia aqui. E é um livro muito, muito maravilhoso. Esse aqui, ele custou acho que em torno de oito reais. Foi um preço maravilhoso. Aí eu queria muito comprar livros da Dev Titus. É uma americana. Ela é pastora americana e ela escreve livros maravilhosos para mulheres. E eu comprei vários livros dela porque eu queria muito. Já fazia muito tempo que eu queria esses livros. O livro que eu comprei primeiro da Dev foi esse. A Mulher Sábia Edifica o Lar. É um guia prático para ter uma casa sempre feliz. Aí eu comprei. Fiquei muito feliz que eu encontrei vários livros dela lá. Outro também que eu comprei da Dev foi a Experiência da Mesa. E ela conta as histórias dela. Tudo baseado, né? Na vida dela. E também com mensagens da Bíblia, né? Outro também é Escolhas Inteligentes para Melhorar Sua Vida. Muito maravilhoso. Esse livro aqui. E eu estava querendo demais. Só que aqui eu não encontrava de jeito nenhum. E um clássico dela que é esse aqui que eu queria muito. E eu não encontrava aqui. E graças a Deus eu encontrei lá no Brasil. Esse livro muito maravilhoso. Que é um clássico da Dev. Experiência do Lar. Como tornar sua casa o lugar de amor e paz. Dev Titus. E ela tem também... Ela está aqui. Essa daqui até a foto dela. Essa daqui é uma americana. Pastora abençoada. Ela explica muita coisa boa para as mulheres cuidarem do lar. Então foram esses livros que eu comprei da Dev. Porque eu já queria há muito tempo. E foi uma das coisas que eu me arrependi de não ter trazido. Quando eu vim para Portugal desde 2018. E aí eu comprei mais um livro. Que é esse que eu queria há muito. Que ele é direcionado para casais. Que é As Cinco Linguagens do Amor. E aí ele... Eu comecei a ler ele até no avião. Ele é muito maravilhoso também. Esse aqui já está aberto. Eu já estou lendo ele. Quem tiver oportunidade. Casais. Podem comprar esse livro. Que vale muito, muito a pena. Eu não vou dar spoiler dele. Porque aí depois... Eu posso fazer um... Posso falar lá no meu Instagram. Um pouquinho dele. Agora eu não vou falar. Senão vai demorar muito o vídeo. E uma bíblia que eu queria muito. Mas muito. Era essa daqui. A mensagem. Essa bíblia. Ela tem uma linguagem muito boa. É uma linguagem fácil. E eu queria muito. Não encontrava aqui em Portugal. Graças a Deus. Eu encontrei ela no Brasil. Ela não foi muito barata. O preço dela é um pouco salgado. Foi duzentos e poucos reais. Essa bíblia. Mas como eu queria muito. Porque... Eu já tinha visto várias pastores... Pastores indicarem ela. E eu vi que... Eu gostava muito da forma que elas explicavam. E liam essa bíblia. Eu já tenho essa daqui. Essa daqui é da Thomas Nelson. Mas eu queria muito a bíblia e a mensagem. Então agora eu estou com essas duas bíblias aqui. Para fazer comparação. E eu gosto sempre disso. De estar fazendo muita... Muita comparação. Então pessoal. O que eu mais queria comprar no Brasil. Eram esses livros. Porque eu estava assim... Louca para ler. Sabe? Com muita vontade de adquirir para eu ler. Porque aqui em Portugal a gente precisa... Eu gosto muito de leitura. E esses livros estavam me fazendo muita falta. E aí graças a Deus eu encontrei todos eles. Na livraria Jerusalém. Lá em Goiânia. E outra coisa que eu comprei lá. Que eu também queria há muito. Já tinha visto há muito tempo. Na internet. E eu falei. Nossa. Tomara que eu encontre. E eu encontrei no Juliana Presentes. E eu vou abrir junto com vocês. Encontrei isso aqui, gente. Em Caldas Novas. Eu não encontrei. Lá em Goiânia. Para comprar. E foi uma maratona para ele chegar até mim. Porque eu encontrei. E eu achei que... Eu ia encontrar em Goiânia. E quando eu voltei para Goiânia de Caldas. Não tinha. Eu tive que mandar buscar. Esse aqui é a sorte. Que a minha inscrita. A Priscila. Ela vinha para Goiânia. E a pessoa deixou lá no hotel. Onde o esposo dela é gerente. E aí. Ele... Abri aqui para vocês. E aí. O que aconteceu? Eles entregaram lá a minha compra. E a Priscila foi levar para mim lá em Goiânia. Porque ela tinha um curso lá. E deu certinho. Daí lá. Bem na data. Que eu queria... Eu tenho que ter cuidado para abrir. Porque é de cerâmica. E aí se cair no chão quebra. Olha só. O nome mais poderoso do universo. Jesus. Está ao contrário. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Olhem só gente. Olha só. Que lindo. Para decorar a nossa mesa aqui em casa. E eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha visto isso aqui. Há um tempo atrás. E eu falei. Ai. Tem tantos anos que eu vi. Eu acho que eu não vou encontrar de novo. Eu tinha visto no Instagram. De uma pastora. Aí eu comprei. No Juliana Presentes. Como eu contei para vocês. Que foi uma maratona. E a senhora lá que me vendeu. Mandou entregar. E aí. Quando chegou. Veio numa sacolinha toda bonitinha. E veio isso aqui por cima. Aí eu falei. Nossa. Acho que ela mandou alguma coisa a mais. Tipo assim. Está errado. Até achei que era da Priscila também. E aí eu abri. Vi. Que era uma carta. Que já está com o meu nome aqui em cima. Raquel. E a carta linda. Ela falou assim. Raquel. Muito obrigada. Por ter adquirido um dos produtos. Da loja Juliana Presentes. Então. Estamos te mandando um mimo. Esperamos que você goste. Com muito carinho. Equipe Juliana Presentes. Deus te abençoe. E eu amei. Eu amei. A carta. Sabe. Eu falei. Nossa. Que delicadeza. Né. E aí. Olha só. Que ela mandou. Para completar. O meu Jesus. Jesus e fé. Olha só. Que lindo. Gente. E eu amei. Fiquei assim. Maravilhada. Agradeci a ela. E agora. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês. E fiquei muito feliz. Por esse mimo que ela mandou para mim. E é isso. Muito obrigada Juliana Presentes. Se você estiver assistindo. Eu vou avisar ela. Que eu vou colocar isso aqui no vídeo. Para ela assistir também. Ela sabe que eu tenho um canal. Que eu sou youtuber. E eu comprei umas coisinhas bem legais também. Que eu queria para a minha cozinha. Que eu não encontrei aqui em Portugal. Rodei. 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 E aí. Eu comprei isso aqui. Que é um porta. Esponja de lava louça. Né. E aí. Ele vem com essa ventosa aqui. Ó. Onde você prega ele. Depois eu vou mostrar para vocês. E você deixa escondido. Lá dentro da pia. Então ninguém vê. Não fica nada exposto. Fica lá bonitinho dentro da pia. Eu achei a coisa mais linda. Também já tinha visto no Instagram. De uma blogueira no Brasil. Achei o máximo. Procurei aqui em Portugal. Não achei. E eu encontrei esse aqui. No Multicoisas. Lá do Shopping Buriti. Em Goiânia. Eu achei maravilhoso. Encontrei lá. E vim com essa ventosa aqui. Outra coisa que eu encontrei lá. Que eu achei o máximo. É essa colher mão de vaca. Né. A tão famosa colher mão de vaca. Só que essa daqui é minha. Né. Olha só. Ela é bem pequenininha. E eu queria justamente uma pequenininha. Porque eu não achava aqui. Em Alcobaça. Aí eu comprei também no Multicoisas. Essa daqui. Bem pequenininha. Achei o máximo. Ainda nem usei. Ó. Tô mostrando aqui para vocês. Primeiro. Aí outra coisa que eu comprei lá. Nas lojas americanas. Foi um outro kit. Quando eu tinha comprado essa daqui. Aí eu encontrei essas aqui. Nas lojas americanas. Que é a mãe e a filha. E eu achei o máximo. Né. Essa daqui. Com detalhe assim. Né. De bombonzinho. De granulado. Ó. Como se fosse derretendo. Né. E aí ela tem aqui atrás. As medidas. Que eu achei bem legal. E quando eu faço bolo. Né. Faço creme. Eu gosto muito de usar. Essas colheres. E aí. Tanto na grande. Quanto nessa pequenininha aqui. Você encontra as medidas certinho. Para quando você vai fazer bolo. Essas coisas. Né. Xícara de chá. Mililitros. E colher. Então achei maravilhoso. Comprei nas lojas americanas. Também no Buriti. Shopping. Em Goiânia. E custou R$16. Comprei esse óculos. Porque eu perdi o meu. Não sabia onde eu encontrava. Acabei encontrando um óculos. E comprei esse aqui para mim. Lá. Lá no shopping também. Agora umas coisas que eu comprei. Que não tem aqui de jeito nenhum. Pelo menos eu não encontrei em lugar nenhum. São os esmaltes da Dylos. E eu conversei com uma manicure lá. Então ela falou. Compre o da Dylos. Que ele é muito bom. Dura muito bom. Muito bem na unha. E o esmalte ele é concentrado. Sabe? Não é aquele esmalte ralo. Que você passa. E tem que fazer várias mãos de esmalte. Aí eu comprei esse vermelho. Que é o Red Velvet. Comprei esse rosinha. Que eu achei lindo. Inclusive o nome dele é Rosé. Rosé. Rose. Comprei um super nude. Que o nome dele é engraçado. Problema meu. Mas aqui em cima está escrito nude. Comprei um clássico. branquinho. Que eu adoro. Bem branquinho mesmo. E está aqui. Festa do branco. E comprei um azul bebê. Olha só gente. Que cor linda. Esse daqui é Mali Blue. O nome dele. Aí da Dylos. Eu comprei esses aqui. Todas essas cores aqui. Aí gente. Outra coisa que eu comprei. Que é a moça me indicou. Para o esmalte do Uramaz. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso é para as meninas. As sete camadas. Então eu comprei uma base fosca. Da Risqué. Comprei esse daqui. Que é o Top Coat. Para fixar o esmalte. E comprei um. Um de tratamento. Que é esse aqui. SOS 6 em 1. Para as meninas ficarem. Com mais resistência. Que a minha unha anda meio fraquinha. E encontrei esse mimo lindo. Foi também lá na loja dos esmaltes. Que é um fio dental. Mini. Bem pequenininho. Para a gente levar em bolsa de viagem. Que eu achei o máximo. Eu já tinha levado o meu. Só que o meu é um pouquinho grande. Como eu ainda estou usando ele. Esse daqui eu vou guardar. Para a minha próxima viagem. Porque ele é minhãozinho. Para eu levar na bolsa. Comprei também aleatoriamente. Lixa de unha. Que essas linhas. Essas lixas bem grossas. Eu acho elas bem resistentes. E eu não estava encontrando aqui. Aí aproveitei e já comprei lá. Porque tem coisinhas que a gente só encontra lá. Comprei essa calça para mim. Ó. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Mais de longe. A calça pessoal. Essa daqui ó. Comprei em uma feirinha lá em Goiânia. Que quem mora lá. Sabe que em Goiânia tem muita feirinha de rua. E eu acho o máximo. À noite tem umas feirinhas bem legais. Aí eu comprei essa daqui ó. Ela é uma verde bem clarinha. Tipo uma verde água. E é só que ela é bem social. Sabe. Tem um bolso falso aqui atrás. E aqui na frente o bolso dela funciona. Então ela tem elástico atrás. Então ela fica bem modelada. Atrás que tem esse elástico. E aqui ela tem um zíper na lateral. Então ela é super bonita. É o material do... Dela assim. É tipo linho. Sabe. Ela é bem... Bem boa. Parece que não amassa assim o tecido. Sabe. Achei muito boa. E agora pessoal. Eu quero contar uma pequena história para vocês. Que aconteceu comigo dentro do avião. Quando eu estava vindo para cá. Para Portugal. É... Eu vou contar a história. Foi assim. Eu entrei no avião filmando. Vocês viram aí minha maratona de filmagem do avião. E aí eu entrei filmando. Com o meu celular e tal. Fui lá. Sentei na minha cadeira. O Cleomar sentou. O WhatsApp. E aí eu até tirei uma bolachinha assim. Comecei a comer a bolachinha. Tipo um pit stop. Uma bolachinha salgada. E fiquei aguardando o avião decolar. E de repente veio uma senhora. E veio assim. Bem na minha frente. Sabe. Olhou assim para mim. E aí ela falou assim. Você. Oi. Tudo bem? Aí eu falei. Tudo bem. Aí ela falou assim. Você é a Raquel? Eu falei. Sou. Aí assim. A nossa mente funciona rápido. Um turbilhão de informações. Eu falei. Meu Deus. Essa senhora trabalha aqui no avião. Mas ela não está fardada. O que será? Tipo assim. O que será que eu fiz de errado? A gente já pensa bobagem. O que eu fiz? Porque essa senhora está sem farda do avião. Achei que ela era uma comissária. Sabe. Aí ela falou assim. Eu sou sua fã. Eu assisto você no YouTube. Gente. Eu dei gargalhada. Eu achei o máximo. Até agora. Eu fico. Fiquei assim. Até meio sem graça. Meio sem jeito. Né. E eu estava de máscara. E ela me reconheceu. E ela falou assim. Eu vi quando você passou você, o seu esposo e o Azaf. Eu nem me lembro se ela falou o nome. Mas parece que ela falou o nome deles. Sabe. E o Cleomar e o Azaf estavam sentados na outra poltrona do lado. Né. Na outra fila. Aí eu falei. Ai. Tá bom. Muito obrigada. Ela. Eu assisti o vídeo do seu apartamento. Que você dizia lá. Que você ia vir para Portugal em meados de maio. Aí eu falei para ela. É verdade. Eu falei. Aí ela. Ai. Eu assisto seus vídeos. É muito legal. É muito bom. E eu fiquei tão feliz. Ela foi tão gentil. Tão educada. Mas a princípio eu achei que eu tinha feito alguma bobagem. Né. Aí eu perguntei onde ela estava sentada. Só que ela estava sentada um pouco distante de mim. E aí depois eu fui ao banheiro durante uma hora lá. E aí dei tchau para ela. Né. E eu achei engraçado assim. Porque ela me reconheceu. Né. E teve assim. Essa vontade. Né. Essa coragem. Né. De vir falar comigo. Né. De saber assim. É a Raquel mesmo. Ela falou. Nossa. Eu nem acreditei. Quando eu vi você entrando no avião. Jamais poderia imaginar. Que você ia vir no mesmo voo que eu. E aí ela veio para Lisboa. Porque ela. Primeiro gente. Ela tem passaporte. Tá. E depois nós conversamos. Ela tem passaporte. E tem autorização para viver aqui em Portugal. O filho dela mora aqui em Portugal. Lá para o lado de Lisboa. E aí ela falou tudo isso para mim. Então eu achei muito maravilhoso. Ela super gentil. Super educada. E aí depois no outro dia de manhã. Né. Que nós fomos pegar as malas. E aí deu certo da gente ficar próxima uma da outra. Aí eu até falei para ela assim. Ah. Para aguardar de recordação. Claro. Com certeza. E aí eu dei o telefone assim para o Cleomar. E o Cleomar fez a nossa foto. Eu vou deixar aqui a foto para vocês. Assim meio sem graça. A gente tinha acabado de acordar. Né. Eu vou chegar aqui. Era oito horas da manhã. E foi muito legal. E assim. Eu queria deixar para vocês. Que se vocês me verem por aí. Podem falar comigo. Que eu sou uma pessoa super acessível. Mas eu jamais poderia imaginar. Que eu ia ser abordada. Né. Que de por uma pessoa que viu o meu vídeo. Né. A gente. A gente não tem esses. Eu não tenho essa pretensão. Né. Nem tinha essa pretensão de dizer. Ah. Eu vou ser reconhecida. Né. E eu achei muito maravilhoso isso. E foi uma coisa assim. Espontânea. Sabe. E é isso. Eu vou deixar para vocês. A nossa foto aí. Que fizemos o registro. Para vocês verem quem ela é. E ela também tem Instagram. Depois eu vou colocar a foto dela lá no Instagram. E vou marcar ela. Para ela ver lá comigo. Que eu falei para ela. Que depois quando eu fosse fazer o vídeo. Eu ia contar essa história. E eu ia. Falar para vocês. E deixar a foto dela. Eu acho que depois ela vai vir aqui assistir. E é isso. Eu agradeço você. Tá. Por ter tido essa iniciativa. De ter vindo falar comigo. E ela se chama Alice. Alice. Muito obrigada. Por ter vindo falar comigo. Alice. Ela é artista plástica. E eu estava meio sem graça. Gente. Porque eu tinha feito um dia antes. A minha micropigmentação. Aqui na sobrancelha. Então a minha sobrancelha. Estava muito chamativa. Eu estava meio sem graça. Sabe. E aí ela veio bem na minha frente. Eu até falei para ela. Eu falei. Ai não assusta comigo. Que eu acabei de fazer a minha sobrancelha. E ela falou assim. Não. Dá para perceber que essa sobrancelha está bem fresquinha. Por conta da tinta. Né. E aí. Ela. Assim. Foi meio. Eu fiquei meio sem graça. Assim. Mas no final. Eu acho que ela percebeu. E aí. Depois que nós fizemos a foto. Ela foi muito educada. Muito gentil. E falou assim. Nossa. Assiste seus vídeos. Você é muito maravilhosa. Seu trabalho é muito bom. Sabe. Achei muito. Muito bacana. Pessoal. Eu já tirei a embalagem. Ela está aqui. Agora eu vou colocar na minha pia. Aqui está dizendo que ela veio do Japão. Esse porta esponja. Está aqui. Made in Japão. E aí. Eu já cortei a embalagem. Aí. Agora. Eu vou aplicar aqui na minha pia. E eu vou mostrar para vocês. Como é que vai ficar. E aí. Ela ficou assim. Está perfeitinha aqui. Aí. Eu comprei essa esponja. Que eu gosto muito. Ela não risca panelas. Que são antiaderentes. Sabe. Essa daqui é da Scott Britt. E aí. Já fala aqui na embalagem. Que não risca. Aí. É só. Quando eu usar. Vou guardar aqui. Aí. Ela fica aqui. Guardadinha. Achei o máximo. E ela ficou assim. Aqui na guardadinha. Assim. Aí. Eu uso ela. E guardo aqui. Eu posso guardar assim também. Aí. Pronto. Ficou bem bonitinha. Aí. Como eu tenho duas pias. Coloco louça suja aqui. Vou ensaboando. E colocando aqui. E a esponja sempre vai ficar sequinha. Porque eu gosto que ela fique bem sequinha. Ela vai ficar aqui. Escondidinha. Sempre sequinha. Para. Para lavar a louça. E aqui está o nosso bebedouro. E ele ficou assim. Aí. Agora. Está bem prático. Só vim aqui. E apertar. E a gente já consumiu tudo isso aqui de água. Ele tem. Ele é de cinco litros. Eu não sei se eu falei para você. Ele é bem grande. Né. Ficou assim. Ó. Aqui. Lindo. Né. Eu acho que é muito legal esse detalhe aqui. Vintage. E esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo direcionado mais para as mulheres. Porque eu tenho um grande público aqui. De mulheres que me pedem muito, gente. Para eu mostrar artigos para o lar. Utensílios para a casa. Quase todo dia eu recebo uma mensagem no meu Instagram. Pedindo para eu fazer vídeos. Eu vou fazer vídeos assim. Mas no momento tem muita gente também questionando sobre vir para cá. Sobre imigração e tudo. Então eu estou fazendo o que eu posso para ajudar vocês. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal. Eu peço. Inscreva-se aqui embaixo no botão de inscreva-se. E ative o sininho das notificações. E também se você quiser conversar comigo. Deixe uma mensagem aqui embaixo para mim. Que eu respondo. Eu sempre estou respondendo todo mundo, gente. Todo mundo. É o que eu posso. Eu vou buscar informação. O que eu não sei. Eu busco informação. Venho aqui e deixo para vocês. E também se vocês quiserem me acompanhar. Vocês podem me seguir lá no Instagram. O meu Instagram também é Raquel em Portugal. E não deixem também de deixar um like. Aquele joinha. Que é para ajudar o canal a crescer. Aqui no Instagram. Assim aqui no YouTube. Assim o YouTube entende que as pessoas estão valorizando o meu vídeo. E aí ele começa a direcionar meu vídeo para outras pessoas. E também se você não está recebendo notificação do meu vídeo. Deixe aqui embaixo para mim um comentário. Porque ontem eu recebi três mensagens de três inscritas minhas aqui no YouTube. Dizendo que não estavam recebendo a minha notificação. Nós falaram. Poxa Raquel, se a gente não vier visitar o teu canal. A gente não sabe que você postou vídeo. Eu não sei o que o YouTube está fazendo. Que eu não estou recebendo notificação. Então não deixe de se inscrever e ativar a notificação para ajudar o meu canal. E com isso eu ajudo vocês. E ajudam outras pessoas também. Outros brasileiros. E essas foram as minhas comprinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E é isso pessoal. Um beijo. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.